Oi, gente! Aqui que tá falando é a Nádia, mãe da Laila. Gente, eu vou começar esse vídeo aqui porque eu tô precisando mostrar uma coisa pra vocês e eu tô pensando aqui em aprontar com a Laila, porque ela tá aprontando comigo. Então, é o seguinte, já tem vários dias, acho que uns dois ou três dias que eu falo Laila arruma o teu quarto, Laila arruma o teu quarto, teu quarto é uma bagunça. E eu acabei de ir lá e perceber que ela só, tipo assim, deu uma disfarçada na bagunça. Não sei se vocês fazem isso, mas ela de vez em quando apronta essa comigo. Eu vou mostrar pra vocês. Bora lá no quarto dela. Olha quem tá aqui, óleo, óleo. Vamos ver o que que essa tua mãe aprontou. Gente, aqui o quarto da Laila, deixa eu ligar a luz. Você acha que isso aqui é arrumado? Só pegar a roupa de cima da cama e jogar na cadeira? Ó, ó, roupa. Isso pra mim não é arrumado, tá? Só tirou de cima da cama. Fora que os fidget toys que ela gravou outro dia com o Lucas ainda estão aqui pelo chão. A caixa de pop que ela leva lá pra trás, lá pra área de serviço, ainda está aqui. Vários fidget toys em cima da cama. Eu não sei como é que a pessoa dorme com tudo em cima da cama. Ela só empurra pro lado e depois joga aí. Gente, não. Não tem condições. O que você acha, óleo? Não tá certo isso aí, né? Agora deixa eu mostrar dentro do guarda-roupa. Olha a situação. Incessa, óleo. Gente, eu vou virar a câmera, peraí. Olha aqui dentro. Roupa jogada. Ah, fé, Maria. Olha, tudo caindo aqui, ó. Roupa jogada. Sacola de pópede aqui. Roupa. Tudo jogada. Ela vai ter que arrumar isso. Ó, roupa. Vamos lá ver o que tem mais aqui. Ó, sacola de pópede. Até que os shorts estão no lugar certo. Bolsa tá no lugar certo. Olha, aqui tá até arrumadinho. Ali em cima tá desmoronando tudo, né? Ai, ai, ai. Vamos ver aqui a última parte. Aqui tá bem mais ou menos. Mas pelo menos as roupas estão penduradas certinho. Não tem roupa jogada aqui. Porque às vezes tem um monte de roupa jogada aqui. O que que acontece? Eu disse pra ela. Laila, arruma esse seu quarto. Porque se eu falar a próxima vez pra te arrumar e tiver lá bagunçado, então só as coisas enfiadas no guarda-roupa, não tiver no lugar certo, eu vou jogar esses fidget toys tudo fora. E aí, gente? Será que eu jogo os fidget toys fora? Será que eu jogo? Bora aprontar uma com a Laila? Eu não tenho, gente. Fora. Meu Deus do céu, o Oreo aqui. Eu não tenho... Tu não quer que jogue os fidget toys fora? Não? Não, Oreo. Bora jogar, Oreo. Olha só, ela não deixa nada arrumado. Tem que ir se tudo pro lixo. Tem que ir pro lixo, gente. Não é possível. Na verdade, eu não tenho coragem, né, gente? Porque isso tudo custa dinheiro. Alguém aqui não tá gostando da ideia. Realmente, eu acho que o Oreo não gostou da ideia. Mas, gente, assim, como eu tava falando. É óbvio que eu não vou jogar os fidget toys fora. Mas a gente precisa dar uma lição na Laila, vocês não concordam? E vocês? Também é tipo assim, olha, a mãe manda arrumar o guarda-roupa. Só joga tudo numa parte pra dizer que arrumou? Eu acho que sim, hein? Comenta aqui quem é igual a Laila. E comenta também quem é mega organizado. Porque eu sei que tem os bagunceiros e tem os organizados, né? Então, eu vou pegar uma pegadinha na Laila. Eu vou esconder os fidget toys dela. E vou dizer que quando o carro do lixo passou, eu entreguei e joguei fora. Gente, ela vai ficar louca, né? Eu sinto que ela vai ficar enlouquecida. Vem comigo. Vamos arrumar isso aqui, ó. Pegar tudinho. E fingir que jogamos no carro do lixo. Gente, eu chamei o Paulo pra me ajudar a pegar os fidget toys. Paulo, pega essas caixas. Vamos arrumar um lugar pra gente esconder. Quando a Laila chegar, provavelmente ela vai sentir falta, né? Não é possível que ela não perceba que o quarto não vai estar cheio de fidget toys espalhado. Vou lá na sacada lá de fora. Ah, aqui atrás, né? Ela quase nunca vem aqui. Tá aqui no canto. Isso. Vai escondendo tudo aí. Todos eles, né? Quando ela chegar, pra ela perceber, eu vou dizer que eu joguei fora. Lembra que eu falei pra ela que se ela não arrumasse um quarto, eu ia dar um fim nesses fidget toys? Que eu não aguentava mais essa bagunça. A gente diz que quando o carro do lixo passou, a gente colocou tudo lá, Paulo. Oi, Leia. Eu quero ver a cara dela. Será que ela vai chorar? Será que ela vai chorar, Paulo? Não sei, mas pode ser, sim. Vai ficar triste. Gente, eu tô cansada de subir dessa escala. Eu tô ouvindo a minha respiração. Olha as cartas Pokémon, né? Não, as cartas Pokémon, não. Só os fidget toys. Só os fidget toys. Pega mais caixa. Tem mais ali, ó. Não, acho que essa caixa aqui não tem mais fidget toys. Eu acho que já foi tudo de fidget toy agora. Aí tu baixa esse blackout aqui, ó. Que é pra ela não perceber. Que tá aqui. Então, gente, tá escondido. O Paulo vai buscar ela na escola. E eu vou filmar assim que ela chegar. Vou dizer que eu tô fazendo um vídeo. Mostrando pra vocês como ela é bagunceira. E que ela tem que organizar o quarto. Porque eu vou fazendo um vlog dela organizando o quarto. Vou inventar alguma coisa pra eu poder filmar e mostrar tudo pra vocês. Não fala nada, viu, Paulo? Disfarça. Tu tem que disfarçar direito. Não, não fala nada. Gente, a live chegou. Bora ver a reação dela quando ela entrar no quarto. Cadê meus fidget toys? Que, Laila? Teus fidget toys? Tem que disfarçar direito. Peraí. Peraí que eu tô subindo aqui. Que eu tô gravando um negócio. Eu tô gravando. Mostrando. Mostrando pro pessoal que eu cumpro as minhas promessas. O que é que eu disse? Se tu não arrumasse o teu quarto. Os fidget toys estavam tudo bagunçados. As roupas. Olha aqui, ó. Roupa jogada aqui dentro. O que é que eu disse que eu ia fazer? Eu não disse que ia jogar esses fidget toys fora? Ah, ainda sobrou esses dois aqui. Gente, como eu sou pateta, né? Nem percebi que sobrou esses dois. Mas vai ficar aqui. Cadê meus outros? Joguei fora. Peraí que você não fez isso. Você gastou dinheiro com isso. Dinheiro é seu. Então você não vai jogar dinheiro no lixo. Laila, eu joguei fora. Porque eu já tô cansada de ficar andando arrumar, mandando arrumar. E esse quarto só vive bagunçado. Não, minha filha. Não escondi. Ele tá aqui. Joguei lá embaixo. No carro do lixo. Eu vou procurar outro. Eu achei que tava outro bloco. Porque eu não vou procurar. Coitada. Vai ficar procurando à toa. Vai procurar à toa, né, Paulo? A gente já jogou. Teu pai me ajudou. Eu já joguei Laila. Ela já jogou. Ela tá gravando. Pronto que eu não jogou. Eu quero mostrar pro pessoal. Tô arrumando o teu quarto. Que agora tu vai arrumar. E quem é que tá procurando aí? A filha de bagunçado. Não tá aí. Vai lá. Olha aí. Mãe, o que tu fez? Botei lá fora. Seria capaz de... Botei lá no lixo. Botei o investido. E agora? A gente tem vídeo pro canal. A gente não tem mais nada. Inventa outra coisa. A gente sabe quanto a tua mãe se aborrece. Ela pega a sua... Se eu prometo, eu prometo. Vai ter que comprar tudo. Eu cumpro. Não, gente. Peraí. Se eu prometo, eu cumpro. É isso. Não vou nada. Ou tu arruma. Começa a se organizar e deixar o teu quarto arrumado. Ou acabou essa história de fidgetós. Vou comprar mais nada. Nem roupa, nem nada. Como assim? Ah não, mãe. Ah não. Tá aí, olha. O carro do lixo já passou. Já levou o saco do lixo. Eu deixei tudo aqui. As caixas. O lixo da casa. Eu não fiz isso. Fiz. O canal, o pessoal gosta de fidgetós. Não quer saber de outras coisas. Ah, Laila. Arranja outra coisa. Porque eu não aguento mais essa bagunça. Ah, mas não tava bagunçado. Tá bom. Uma caixa de fidgetós lá no chão de pop-it. Aquela caixa, desde o dia que tu gravou com o Lucas, lá no chão. Tu tava no chão, tá? Tinha sacola de fidgetós enfiado lá onde tá os teus shorts. Isso é arrumado. Tu enfia no buraco lá do guarda-roupa, fecha a porta e tu pensa que isso é arrumado. E aquelas roupas lá em cima da cadeira? Aquilo é quarto arrumado? Aquilo era de ontem. Foi quatro histórias. Mas tu não fez isso. Não jogou os fidgetós fora, né? Laila, o que precisa mais pra tu acreditar que eu joguei os fidgetós fora? Não, tu não jogou fora, pelo amor de Deus, mãe. Mas e agora? Não tem canal? Não tem nada? Acabou? Acabou. Não tem fidgetós? É. Vai fazer de live, vai fazer vlog, vai fazer qualquer coisa. Ai, mãe, mãe, tu não jogou fora, né? Não, tu não jogou fora, né? Não, 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 tu sabe? Eu não posso estar vindo em casa com o dia todo dia a dia. Mas tu sabe que eu gosto de gravar. Sabe que eu gosto, mãe. Por que tu fez isso? Eu tava tão bagunçado. Eu arrumava. Eu tava me supervisionando que eu arrumava. Não precisava jogar fora. Mas e agora? Acabou o canal? Laila, tem outros conteúdos na vida. Mas o que tá mamando é os fidgetós e agora não vai dar bom? Então, quando eu vejo que tu gravasse, tu arrumava. Aí tu joga lá em cima da cama, fica brincando e no guarda. Minha filha, não dá pra viver na bagunça. Não dá, não dá. É só a gente aqui. Eu tenho que tá arrumando tudo. Tu tem que me ajudar, Laila. Eu não precisava jogar fora. Laila, tu tem que me ajudar. Não tem condições. Olha isso aqui, ó. Um monte de brinquedo. Não tem nem espaço pra guardar. Aí pouca coisa que dá pra guardar, tu não guarda. É roupa jogada. É brinquedo jogado. Eu falei. Se eu falei, tá falado. E agora sobe pra arrumar o teu guarda-roupa. Vamos? Sobe. Sobe, sobe, sobe. Não precisa, Laila. Quem não vai ver isso, o que você fez? Vamos. Comece a arrumar. Que é pro pessoal aqui do canal também ver. Que a gente tem que obedecer a mãe deles. E pra mãe deles ver também como é que a gente faz aqui também. Pra não acharem que eu também sou uma bestona. Bora. Pode começar a arrumar o teu guarda-roupa. Eu quero esse quarto arrumado. E não tinha nenhuma sacola de pedido de enfiar. Tinha, Laila. Tava bem aqui. Eu não sou burra. Tava bem aqui assim, ó. Você não jogou fora! Eu tenho ainda pop. Ai, meu Deus. Querida. Não acredito. Eu não acredito que o teu pai não recolheu esse pra jogar fora. Ainda sobrou esses. Não, Paulo. Tu não pegou tudo, Paulo. Tu não pegou tudo, Paulo. Lá dentro do guarda-roupa. Eu não falei que tinha uns dentro do guarda-roupa? Vou jogar fora. Bora. Leva lá pra fora. Não joga fora. Não joga. Vai, Paulo. Leva. Não, não, não. Deixa lá. Não, não joga fora. Não joga. Deixa lá, Paulo. Não, me dá. Não, me dá. Mas eu não tenho direito de fazer isso. Os pediatóis são meus. O quarto é meu ou arrumo? Quem é que paga as coisas aqui? Tanto você pagou os pediatóis. É a mesma coisa jogando dinheiro no lixo. Eu vou arrumar o Prometo. Eu prometo que vou arrumar, mas não joga fora. Pelo menos o que resta. Me dá aqui. Primeiro tu arruma e eu te dou esse restinho aqui. Vai lá arrumar o quarto. E aí eu te dou esse restinho aqui. Sobe. Quando o quarto estiver arrumado, você vem aqui que eu lhe entrego esse restinho que tem aqui. Gente, dizendo ela que tá arrumado. Vamos lá ver pra ver se eu dou esse restinho. Porque isso aqui não é nem 10%, né? Do que ela tinha, amor. E agora várias crianças lá no lixão estão felizes da vida achando eles. Deixa eu ver. Tá arrumado. Cama arrumada, estante arrumada, escrivaninha. É. Aparentemente tá tudo ok. Será, gente, que eu dou? É, mãe. Eu já arrumei. Não tô prontando. Não é tudo e dois. Olha, tu teve sorte do teu pai. Não ter visto eu também não ter lembrado. Ele que ainda tinha aquilo ali dentro. E ainda sobrou essas duas balonas. Mas isso não é nem 10%, né? Do que tu tinha. Começa de novo a tua coleção. Demorou pra conseguir aquilo. Agora tu não deixa mais nada bagunçado. Porque até esses aí vai na próxima vez. Até esses aí. Tá certo? Bem, gente, é isso. A Laila não tem mais fidget toys, né? O que é? São meio dias e seis. O que que tem? O caminho do lixo pega pra passar. Tem o lixo uma hora. Ou seja, tu não jogou fidget toys no lixo. Você só escondeu. Eu? Você mesmo. O caminho do lixo faz pra ver que é uma hora. São meio dias. Agora que tu te conheço. Eu não tinha visto celular. Não, cadê, mãe? Cadê os fidget toys? Você foi trollada. Você foi trollada. Ah, não, não. Meu Deus. Pelo menos serviu? Me dá essa câmera gorda que eu vou expor a mamãe do internet. Pelo menos serviu. Brata, eu arrumou o teu quarto. Não serviu? Não estou te arrumando, arrumando. Agora, encontre os teus fidget toys. Tu quer eles de volta? Procura. Será que está aqui no meu quarto? Tem certeza? Será, Laila? É. Eu também. Eu deixo bagunçado. Olha aqui. Laila, eu não tenho espaço. Aqui só fica as roupas de frio. Olha aqui. Você pode apenas dobrar e deixar tudo em cima. Não é, querida? Ah, fala de mim. Mas está ali também, na bagunça. Gente, a mãe que vocês falam, aí eu aposto que o guarda-roupa dela também deve estar em uma zona. Hum, sei. Opa! O que é aquilo ali? O que é o quê? Ah, eu não vou acertar por aqui. Cadê? Está aqui. Eu quero que vocês fiquem bem à mostra como eu sou boa em encontrar as coisas. É, muito boa. Aham, muito boa. Só porque a gente escondeu fácil, tá? Ah, que lindo. Na próxima eu coloco lá na casa do vizinho, que é pra tu nunca achar. Ah, que bom que eu sou amiga do vizinho. Só que é mesmo que eu ia deixar você levar o meu fidgettoys. Olha aqui o meu fidgettoys. Então, todos aqui, meu de bolo. Uuuu! Minha coleção ainda está de pé. Então, gente, esse vídeo também serviu pra você arrumar o quarto de vocês. Pra tu arrumar o teu quarto. É, vocês também. Porque eu conheço que vocês também não arrumam, né? Não sei. Eu acho que tem gente que é organizada e tem gente que é bem bagunceirinha igual você, né? É. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de... Tu gostou, Layla? Não. Não esquece de se inscrever no canal, deixar muito like nesse vídeo. E atirar notificações pra não perder nenhum vídeo, não. Então, beijo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau!